Meu amigo Vigão Aquele abraço Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor E um dia foi embora Só deixou saudade E agora quem eu sou? Não teve dó de mim E isso dói demais De dia eu chorei De tarde eu penei De noite não tem mais Eu já tentei mudar Fazer com outro amor Mas juro que estranhei Gozar eu não gozei Que o mundo acabou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor Que um dia foi embora Que um dia foi embora Só deixou saudade E agora quem eu sou Não gozei Não gozei e o mundo acabou Aquele amor que faz gostoso Aquele amor que faz gostoso Me deixou Eu te deixou Eu te deixou Eu te deixou Eu te deixou